E hoje nós vamos provar as lasanhas congeladas do mercado pra saber qual delas é a melhor. Peguei vários sabores. Mentira, peguei tudo o mesmo sabor, tudo bolognesa. Várias marcas diferentes de lasanias, vários preços. Os preços são quase todos parecidos, né? Mas peguei várias variedades pra gente poder deglutir e ver qual delas é a melhor. Já vamos começar aqui com a nossa Coca Zero pra não engordar. Sabor delicioso do aspartame. Eu ainda não estou com a saúde 100%, mas estamos aqui produzindo conteúdos com muito carinho e amor pra vocês. Então deixe seu like e se inscreva no canal. E a nossa primeira lasanha de hoje, que custou R$12,99, mas tava na promoção, então não custou R$12,99. Custou R$8,99. É a nossa lasanha Aurora. Por R$9,600 de lasanha eu achei barato. Embora já saibamos que esse não é o valor mesmo, que tava na promoção, mas R$12,90 também não é tão caro assim. Vamos começar por ela. Eu aqueci todas no forno porque são várias. E pra aquecer de uma em uma no micro-ondas, ia dar o mesmo tempo que deixar todas juntas no forno. Então, coloquei tudo no forno e... Coloquei tudo não, né? Coloquei cada uma no seu tempo. Primeiro as mais demoradas, depois as menos demoradas, depois as outras que é menos, menos demoradas. E todas ficaram o tempo correspondente que tava escrito na embalagem. Começando com a nossa lasanha Bolognesa Aurora. Todas são Bolognesa. Eu não gosto muito de abrir isso aqui não, mas vamos abrir. Ela não ficou tão douradinha por cima quanto eu esperava. Vou pegar um pedaço pequeno porque são várias, né? Ó, pra começar o pedaço saiu certinho, bem bonitinho. Já é um ponto positivo, que tem algumas que desmancha todas. Hoje não é um caro versus barato, mas a propósito, essa é a mais barata de todas. Vou cortar um pedacinho pra tentar mostrar pra vocês. Aparentemente não tem presunto, como tem que ser uma lasanha Bolognesa. A lasanha Bolognesa é sem presunto. Aí, ó. Acabei de achar o presunto. Acabei de fazer um elogio pra lasanha e o elogio acabou de ser deselogiado. E vamos lá pra nossa lasanha Aurora congelada, a Bolognesa. Que não tá mais congelada porque eu coloquei no forno. É, aquecer ela aqueceu o tanto certo. Tem a carne moída, o presunto, o queijo. E por cima tem o molho branco. Eu não sei por que motivo. Bem, na verdade eu sei, né? As lasanhas originais lá das Itálias têm molho branco por cima. Por isso que essas lasanhas congeladas vêm com molho branco. Tanto pra parecer com a verdadeira, quanto pra baratear os custos. Longe de ser uma lasanha perfeita, de ser a melhor lasanha do mundo. Mas devendo em consideração que é uma lasanha congelada, tá muito gostosa. Uma boa lasanha congelada. Tá salgada no ponto certo, não tá muito, mas também não tá pouco. Hoje fica meio ruim eu falar se eu compraria ou não de novo. Por quê? Eu não sou acostumado a comprar comidas congeladas. Não faz parte do meu hábito. Porém, pra quem tiver vontade de comer uma lasanha e ver essa opção no freezer do mercado, tá boa, tá excelente. Na verdade me surpreendeu, eu não esperava tanto. De 0 a 10, nota 9. Compraria de novo? Se eu fosse adepto dos alimentos congelados, com certeza. Sem contar o preço, promoçãozinha boa. Vou trocar o prato pra pegar a outra. Mas eu não tinha só prato branco, então agora é prato frólido. Cada hora vai ser um prato de um jeito. Nessa segunda lasanha, custando R$14,99. Agora vai entrar uma sequência de R$14,99 uma atrás da outra. É a lasanha Mamadalva. Lembrando que esse canal é o canal da família brasileira. Por favor, sem piadas infames. Mas é o nome do negócio, ó. Não tem nada com isso. Vamos provar a nossa lasanha Mamadalva. O que eu achei estranho é que ela veio um pouquinho descongelada. Porém, ela ficou com uma corzinha mais bonita após sair do forno, ó. Vamos pegar um pedacinho dela. Quero pegar esse pedaço de cá que tá mais bonito. Já tem mais queijo por cima. Não é um molho branco, é queijo mesmo por cima. Mais satisfatório. Bebeu uma coquinha pra limpar as papilas. Ó, tá bonita. Eu achei mais bonita do que a outra. É uma marca diferente que eu nunca vi no mercado, mas... Primeira vez que eu vi, já peguei pra provar. Tem um cheiro um pouquinho mais forte, mais ácido do molho de tomate. E vamos lá. Tem mais queijo em cima. Porém, o interior da lasanha não me agradou tanto. Ela tem bem mais queijo que a outra. Mas o molho não tá tão gostoso assim quanto o da Aurora. Preferi o molho da Aurora. Não tá ruim. Quebra um galho, mas... Se for levar em consideração que essa aqui é mais cara do que a outra, mil vezes pegar a Aurora. De 0 a 10, nota 6,5. Essa eu não compraria de novo, não. Não é que é ruim. Que não é boa. Que não é tão boa quanto a Aurora. E agora a gente vai pra nossa terceira lasanha de hoje. Que é a lasanha bologuinesa da Seara. Custando R$14,99. Pesando 600 gramas. Aqui tá falando que tem 30% mais carne e 25% mais queijo. Vamos tentar acreditar. E na foto de trás aqui já dá pra ver que tem presunto. Modo de preparo. Forno de 40 a 45 minutos. Ou micro-ondas 10 minutos. Eu coloquei no forno. Ela não gratinou por cima. Vou pegar um pedacinho pra gente poder provar dignamente. O pedaço saiu bonito inteirinho. Não desmanchou. Dá uma olhada no meio dela. Bem bonita. Parece que tem pouco recheio. Bastante molho branco por cima. Mas vamos lá. O sabor dessa me agradou bastante também. Quase tanto quanto o da Aurora. Ela tem pouco recheio. Mas tá bem balanceadinha. Sabe? Agradou a minha pessoa. Chegando no final você olha. Só tem massa. Mas não sei porque o sabor tá gostoso. Também custou R$4,99. Eu gostei. Me agradou bastante. Pra mim de 0 a 10 nota 9. E se eu fosse consumidor de produtos congelados. Esse é um produto que eu compraria de novo. Agradabilíssimo. E já comentei qual o seu sabor de lasanha preferido. Quatro queijos. Lasanha de bolognesa. Frango com queijo. Frango com catupiry. Qual a sua lasanha preferida? A minha eu vou falar a verdade pra vocês. Eu nem sei. Porque eu gosto de várias. Mas eu tenho o sabor preferido. O sabor lasanha da minha mãe. Vamos agora para a nossa quarta lasanha. Lasanha bolognesa. Perdigão. Pesando 600 gramas. E custando R$14,99. Hoje tava tudo R$14,99 lá no mercado. Modo de preparo. 11 minutos no micro-ondas. Ou 55 no forno. Essa é a mais demorada de todas. Leva 55 minutos no forno normal. E no forno elétrico leva 50. Também não apresentou tanta dourância por cima. Mas tá bonita. Aparentemente tem mais queijo do que as outras. Já é notório que tem presunto, né? Porque virou um pedaço de presunto aqui do lado. Do tamanho da lasanha inteira quase. Tem bastante estrutura também. Bem firminha. Deixa eu pegar desse lado. Essa aqui já aparenta ter um pouquinho mais de recheio. Olha. Tá bem bonita. Lógico que nunca vão se comparar com lasanhas caseiras. Mas, levando em consideração que são lasanhas congeladas, estão me surpreendendo. Vamos lá pra nossa perdigão. De longe é o que traz pra gente um sabor de lasanha caseira mais presente. Hum. Molinho boloezo no meio. E por cima não tem só molho branco não. Tem queijo também. Isso aqui é queijo. Queijo bem bom. E essa vai roubar o lugar das duas que estavam em primeiro lugar. Que lasanha com sabor aconchegante. Sabor de casa da mãe. Não é igual a caseira, mas é a que mais se aproxima. De 0 a 10, nota 9,5. Sem dúvidas, se eu fosse um consumidor de produtos congelados, tivesse todos esses sabores na glândula do mercado ou no freezer, eu iria nessa aqui. Até agora, porque eu não provei a outra ainda, né? Mas, até agora, a melhor de todas é o perdigão. Sabor de domingo na casa da mãe. Pra ficar perfeito, só faltou a coca até açúcar. Nossa última lasanha, que também é a mais cara de todas. A lasanha sadia, que custou R$16,99. Ela custou mais do que duas vezes o preço da Aurora. Mais do que duas vezes? Não. Essa custou R$16,99. Custou R$1 a menos do que o dobro da metade. A bandeja é igualzinha da perdigão, mesmo porque são a mesma empresa, né? Aliás, são pertencentes ao mesmo grupo. Então, eu acho que na hora de comprar as bandejinhas, já compra tudo no mesmo lugar. É notório que ela tem mais queijo por cima. Também não dourou. Eu acho que eu cometi um erro em não tirar os pastiquinhos de cima. Eu só fiz uns furinhos neles. Esquenta melhor, mas não doura por cima. Vamos pegar um pedaço dela aqui. É. Só de olhar, já deu pra ver que ela é muito mais, muito, muito mais recheada do que as outras. Tá dando orgulho de ver, mas também eu peguei um pedaço do canto que veio um monte de creme branco, né? Olha só como ela tá bem recheadinha. Vamos lá. Ah, e o modo de preparo dela? 45 minutos no forno convencional ou 40 no forno elétrico. Ou 10 minutos no micro-ondas. É, o sabor é muito parecido, muito, muito, muito parecido com o da perdigão. Tem mais queijo por cima. E o molho também é muito bom. Vou até pegar mais um pedacinho, mas chegando pro meio. Aí, ó. Um pedacinho menos ao canto. Veio mais recheado. Olha aí que bonito. Ela vai ficar quase empatada com a perdigão. Mas a perdigão ainda tá melhor. A perdigão ainda conseguiu trazer um pouquinho mais aquele negócio de casa de mãe. De 0 a 10, nota 9.49. Quase 9,5. Por quê? Tá bem parecida com a perdigão, mas... A perdigão tá um pouquinho melhor. Mas, sem dúvidas, se eu fosse adepto da alimentação congelada, é uma lasanha que eu compraria de novo. Vamos lá, então, pra combinação das lasanhas aqui de hoje. Antes de eu falar aqui qual que é as melhor, qual que é as menos melhor, já comenta aqui qual dessas lasanhas você ficou com vontade de provar, qual delas despertou o maior interesse das suas papilas gustativas. Pra mim, em último lugar, Mama... Mama quem? Mama Dalva. Em penúltimo lugar, vai ficar duas. A Aurora e Seara. Ficaram muito parecidas, muito gostosas. Em segundo lugar, fica a Sadia. Encostadinha no primeiro, porque as duas foram bem parecidas. E em primeiro lugar, nossa melhor de todas, lasanha e perdigão. Inclusive, eu acho que eu nunca tinha provado a perdigão. Ou já. Bom, não sei. Eu sei que a perdigão me surpreendeu. O molho dela tem um negócio mais caseiro, sei lá... Se bem que os molhos que a gente come na lasanha não é caseiro também, né? Tudo de saquinho. Pra comer o molho caseiro mesmo, tem que falar com uma nona. E esse foi o nosso teste maravilhoso das lasanhas congeladas de mercado. Vou conversar pra vocês que não é o meu prato favorito. Não tenho o costume de ficar comendo essas coisas congeladas. Mas como fazia muito tempo que eu não trazia alguns pratos congelados aqui no canal, resolvi trazer pra vocês. Vi essas lasanhas lá e falei, hum, é isso aqui mesmo. E já que eu comprei esse monte de lasanhas pra você chegar no mercado e já saber qual é a melhor, deixa o seu joinha aí e se inscreva no canal. E já não sai dessa plataforma maravilhosa, vem aqui do lado e assiste esse vídeo que eu tô deixando pra você assistir logo após o encerramento desse. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. E agora o que eu vou fazer com esse monte de lasanha? Deixa nos comentários o que você acha que eu vou fazer.